Não vou jamais Que entre nós está tudo acabado Não adianta insistir no que passou Meu coração é um eterno sofrido Foi uma chuva que a terra só molhou Meu pensamento mora no ar Grande saudade Vive sentido Sem carinho e sem amor Ficou a dor Desespero e sofrimento Naquele dia em que você me abandonou Mas tudo passou Mas tudo passou Mas tudo passou Passou, passou Não vou jamais Mas tudo passou Mas tudo passou Passou, passou, passou Não vou jamais Meu pensamento mora no ar Grande saudade Ficou a dor Vive sentido Sem carinho e Mas tudo passou Mas tudo passou Passou, passou Não vou jamais Jamal Jamal